Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 18 de agosto, vigésima semana do tempo comum a nossa reflexão diária do evangelho que a igreja nos apresenta já sabemos as motivações, tempo vocacional, mês vocacional o tempo comum aprendemos do coração do Senhor Jesus do coração do Mestre Minha gente, o evangelho de hoje mais uma vez São Mateus Jesus ensinando para os seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo como é difícil um rico entrar no reino dos céus como é difícil fazer, minha gente, essa separação deixar algumas coisas para trás focarmos no horizonte do reino do coração do Senhor Jesus e diante dessa fala de Jesus os discípulos ficam preocupados então quem pode ser salvo já que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus a fala de Jesus é pertinente dizendo para o homem isso é impossível mas para Deus não para Deus tudo é possível e a preocupação, minha gente, dos discípulos de Jesus é evidente, eles deixaram tudo para seguir Jesus o que eles ganharão depois? é isso que eles perguntam Jesus mais uma vez é enfático dizendo todos aqueles que deixaram tudo casa, mãe, pai outros afazeres ganharão muito mais às vezes, meu irmão, minha irmã nós nos preocupamos com o que temos com o que vamos construir e nós deixamos de lado aquilo que devemos construir que é depois dessa vida terrena aqui essa construção ela tem que ser feita agora esse preparar o nosso caminho na eternidade ele tem que ser feito agora é por isso que a liturgia nesses dias ela vem de encontro ao nosso coração dizendo está na hora de nos prepararmos para a vida eterna é preciso a gente passar a página é preciso a gente deixar algumas coisas lá lá atrás na nossa vida é preciso essa reconstrução ser feita para Deus tudo é possível até os ricos mudarem de vida e reescrever uma nova história Mateus fez Zaqueu também fez da mesma maneira para nós não é impossível desça sobre todos vós a benção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém